Quase 30 bilhões de reais foram investidos no pagamento de benefícios da Previdência no mês de dezembro. No total foram pagos mais de 32 milhões de benefícios. Os depósitos da Folha de dezembro seguem até o dia 8 de janeiro. Para saber mais, acesse a página da Previdência Social na internet.